O acidente aconteceu nesta avenida que liga o centro de Inhapim ao bairro Santo Antônio. Pai e filho estavam em uma motocicleta quando foram atingidos pelo veículo conduzido por Vitor de Souza Lima, de 18 anos. As vítimas, Michael Vieira de Souza, de 22 anos, e Francisco Marcos de Souza, de 43, morreram na hora. Vitor era inabilitado e, segundo o delegado que investiga o caso, o condutor fugia de uma fiscalização policial. Ele fugiu da polícia, empreendeu velocidade excessiva, e acabou colidindo frontalmente com a motocicleta, culminando na morte de pai e filho. Vitor de Souza está preso. Ele se apresentou no dia 8 de outubro, quatro dias depois do acidente. O delegado informou que ele pode ser indiciado por homicídio doloso, pois assumiu o risco de matar. A polícia civil entendeu que, pelas circunstâncias favoráveis, ou seja, ele inabilitado, em excesso de velocidade, fugindo da polícia, e conhecendo essas circunstâncias, ele continuou a agir e, assim, assumiu o risco de produzir o resultado morte, incorrendo no chamado dolo eventual. Portanto, nós vamos indiciá-lo por homicídio doloso no Código Penal. Qual que é a pena para esse crime? A pena, se for verificada na evolução das investigações, que trata-se de homicídio qualificado, a pena pode chegar de 12 a 30 anos.